E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS Word, AV-8B-SREVA, fazendo a atualização do armamento. Hoje vamos usar a MK-82. Basicamente o processo de lançamento, que é no CCIP, é o mesmo do anterior, que é a MK-83. A única diferença é o armamento que é de penetração menor, por isso acompanha aí. Essas bombinhas não tem muita conversa não, ou seja, selecionou e atirou. Espera aí, espera aí, espera aí, só configurar aqui. Beleza, configurou o armamento primeiro? Navegação, modo AG, luz de navegação, desligada. Eu acho que deu. Menu, Stone, MK-82. Na dúvida, CCIP. Vamos lançar só duas, se eu errar eu volto. Beleza? E ligar isso aqui. Vamos descer próximo de 6. Radar. Beleza, tudo configurado conforme o figurino, como diz o Alice has got. Vamos fazer conforme o figurino. É, modo CCIP, fuse in, quantidade 2. Vamos ver se a gente não erra. Deixa eu só configurar o soldadinho lá. É esse aqui, ó. A ideia é acertar esse prédio aqui, na nossa frente aqui. Vamos descer. Beleza. Tá vendo o sensor lá no solo? Vamos tirar ele para não atrapalhar a nossa vista. Beleza. É o último prédio dessa sequência aqui, lá atrás. Vamos ver se a gente não erra. Acho que daqui não dá para errar, não. Vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar. Beleza, eu acho que acertei. Vamos olhar lá embaixo. É, véi. Eu fui aquele tiro de 100% não, mas caiu em cima. Espera aí, só alinhar esse aqui. Se não der, a gente volta lá. Aí, ó. Eu diria que foi uns 30%. Naquela esqueminha, quando ele está nessa situação aqui, logo, logo ele desce. Só espera aí, esse cara morrer aqui. Espera aí. É... Descesso World AV-8B-C-Hair, fazendo lançamentos da MK-82. Bom, se uma caiu fora, significa que uma caiu em cima, né? É por isso que ele está pegando fogo e ainda não está destruído. Se não der, a gente volta e joga mais duas. Significa que uma bomba só... Vamos ver se esse cara está quietinho aqui. Está e não está, né, véi? Vamos ver se ela destrói graficamente. Se as duas tivessem caídas aqui em cima, daria. Eu acho que da próxima vez tem que jogar três ou quatro, fi. Aqui é o negócio. Se você não tem dó de munição, não. Se você tem quatro, lança quatro. Só que no DCS não tem... Olha lá, o que eu falei? Filho da mãe, fi. Droga, voltei de voltar. Voltei de voltar. Problema não, a gente volta e já joga mais duas. É, fazer o quê, né? É, fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos subir. MK82. Joguei duas, uma acertou e a outra errou. E não deu para destruir o cara, fi. Problema não, vamos subir. Para cima e avante. 10 mil pés. Já tem dois selecionados. 12 mil. 12 mil não dá não, mas vai servir. Senão o vídeo fica longo, ó. Não pode ficar longo, não. Isso quer um vídeozinho rápido. Continua subindo. Ah, peraí. Ah, fi. Morreu. Só de sacanagem. Agora eu voltei de voltar lá, fi. Já estou aqui mesmo. Vamos jogar no outro prédio lá. Para não perder a viagem. Ah lá, fi. Demorou, mas explodiu, né? Sacana, fi. Vamos jogar naquele prédio que está na frente aqui dele, ó. Bora lá. Para não perder viagem. Vou ficar carregando peso para casa, não. Aquele prédiozinho branco ali, ó. No sensor lá, ó. Aqui. É... ... É... ... Agora sim. Eu sinto na mosca. Só deixa ele estabilizado aqui. Fica quieto aí Deixa eu olhar lá Fica quieto Ficou não Fica parado aí, filho Deixa eu correr lá Antes que eu perco o show Viu? Se eu tivesse acertado Aquela hora aqui As duas bombas Teria ficado assim Deu pra pegar aí, pessoal? Simplesinho, né? Você selecionou ou lançou? Não tem muita conversa, não Dá o joinha no vídeo aí, pessoal Assina o canal Sabe como é que é o YouTube? Senão o vídeo não chega pra vocês Espero que o vídeo tenha sido útil Oh, cacete Até mais Obrigado Tchau 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 Tchau